Por que você não sai daí e vem aqui, pode brincar pra te enxergar O meu quarto, meu abraço apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não vá embora, depois do amor a gente vai fazer na hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria descerta, só vento a foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e autorizar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e autorizar Assim, assim Olha aqui! Todo certo é o meu amado, não vai pisar Por que você não sai daí e vem aqui, pode chegar, pode brincar pra te enxergar Abraço apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não vá embora, depois do amor a gente vai fazer na hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria descerta, só vento a foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e autorizar Aqui, ela fria descerta, só vento a foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e autorizar Aqui, aqui Vamos lançar na pesadeira do século do alto Eu prometi, não marcho em procurar Mas hoje é meu dia de sorte Ajeita a foto no meu celular Não te esqueci, me diz, eu me é que pode Do coração de mim, cê tirou do peixe O avô lá, o rapaz, a saudade da gente amou Amor, e já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu vou mentindo, mas te procurando Mas hoje é meio dia de sol Ajuda a porta no meu celular Não tem se sentir, diz como é que pode ir Cê me tirou do coração, eu não tirei você não Mas o avô lá, o rapaz, a saudade da gente amou Amor, e já que me ensinou a beber Já que me ensinou Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amor, e já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer A gente junto está dando maçã Quem disse que a gente não ia dar certo Tá se maldendo de raiva Tá se maldendo de raiva Quem disse que era só um alfinho Que a semana não passava Tá se maldendo de raiva Tá se maldendo de raiva Então se eu contar nós dois que eu vou matar Ei, paixão! Logo o sacado lá me vou Onde é que tá aí? Já se acostumou a uma cidade nova Onde é que vem aqui? A sol não é inteira e volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se avião tá caro e o rodigo não É tudo diferente Você do norte e eu do sul O céu é cinza, o outro é assim Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo Você do norte e eu do sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo Doi em São Paulo Onde é que vem aqui? A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Eu sei que fortalece a nossa relação Eu sei que fortalece a nossa relação Exatamente igual Doi em São Paulo Doi em São Paulo Onde é que vem aqui? Onde é que tá aí? Você acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas De ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Onde é que vem aqui? Onde é que vem aqui? Onde é que vem aqui? O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo Você do norte e eu do sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo Doi em São Paulo Ai, 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 ai Olha aí, desceba tudo Pesado bem, meu bem, a gente não Tem nada a ver Você é princesa e tem tanta beleza Eu não sei porquê Correça, carizão Então escuta, eu vou te dizer Eu sou filho do mato E venho da roça O meu pai é vaqueira, minha coisa é grossa Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro Se tenho dinheiro, já trago comigo Meu cavalo lingeiro Ela escorreceu meu peito Se embarqueira, o meu pai é doutor, advogado engenheiro Ela é pra vender e eu não quero dinheiro Já quero você, já quero você, já quero você Pesado bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e tem tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta, eu vou te dizer Eu sou filho do mato E venho da roça O meu pai é vaqueira, minha coisa é grossa Eu não sou doutor Eu não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo lingeiro Ela escorreceu meu peito E disse vaqueira O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Eu não tenho dinheiro Um beijo a mente com o homem sol Teu braço quente é meu lençó Tempo aqui não passa sem você Deixa o que custa a te espera Quando eu te encontrar você quer Vai na vida inteira pra te amar Bola a vida me levar Eu vou Queira sempre ter você Amor Do teu lado seja Tudo que você sentia Talvez sinta amor como você E avisar o tempo vai viver Quando o chamego é bom demais Até na mão que a gente faz Você é especial, mas só virgo é na mão Você é o meu bem igual Se quer entender, tu vai ser Que eu sou como você Seu amor perde-me, não tá mais sem raiz Comer, ter no mar e ter feliz Um beijo, um beijo como o sol Pelas quentes amigas Pra quem não passa sem luz O que que tá te esperando Quando eu te encontrar, só quero Vai dar vida inteira pra te amar Olha a vida, eu me lembro Quero sempre ter você Do teu lado seja onde for Tudo que você sentia Talvez sinta amor como você E avisar o tempo vai dizer O chamego é bom demais Agora a boca a gente faz Se quer entender, tu vai entender Porque eu sou como você Eu sou uma barriga Mas sem raiz O meu bem é amar, ser feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quero sentir de novo o calor do teu corpo O meu bem é amar, ser feliz Aquele beijo safado que um dia me deu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Alguém que já botou tudo no meu lugar Alguém que já botou tudo no meu lugar Alguém que já botou tudo no meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrer Vendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Alguém que já botou tudo no meu lugar Já doei O meu coração já desculpou Na verdade eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Bailequim Eu já superei você Quando você tá no ouvindo O nosso amor já aleijou Apanhou, apanhou o que cansou Da minha cama zé baixando a barra E o meu coração já desculpou E o meu coração já desculpou Não tem mais eu que você Pois, mas não é mais A minha notificação preferida Pois, mas não é mais A número um da minha vida Tem que dizer Que eu já superei você Isso é boa Botei a melhor roupa pra esconder o meu dever Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo Te ver chegar E você chegou Atrasadinha Passava linda E a boca acabou Mas meu coração gritou por cima Faz a ver a força dela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do tom A taça não merece Que não é ser o ator Deixar comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do tom A taça não merece Que não é ser o ator Deixar comigo Que pra isso eu tenho dor E daí é o nosso perigo Hoje eu te vejo pronto Chegou Atrasadinha Passava linda E a boca acabou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé A força dela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do tom A taça não merece Que não é ser o ator Deixar comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do tom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E daí é o nosso perigo Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Quando saem de casa Lendo o guia seu Mas quero que você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma é doido Se a pessoa pensa Que fui o errado E vacilei com você Que eu sou o copo Mas ela não sabe Não sabe Que você foi o amor Que você foi o amor De ser que eu sou o amor De amor É muita mentira Sai da tua boca Vai enganar a tua boca Vai enganar a tua boca Vai enganar a tua boca Só que sai de casa Leva o guia seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma Leva o meu Hoje a pessoa pensa Que eu fui o errado E vacilei com você Que sou o culpado Mas elas não sabem Não sabem Que você foi o amor Que você foi o amor De amor Que você foi o amor De ser que eu sou o amor De amor É muita mentira Sai da tua boca Vai enganar a 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 tua boca Dona você igual Alas, choo! E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Ô linda, não demore lá nunca Aparece a julha cimento ao pé Volte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo na desilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Você é meu remédio para curar a minha paixão Quero lhe falar, meu senhor amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Dede faz o que ela bem quiser Me deixa amarrar em casa pregada Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou por mim Ô linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Ô linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando 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 Uma louca pra dançar Gostoso é viver E dos bebês Um bem tava lá Não deixava A mulher dança Com a delas Poicinha engraçada Não sabendo Que assim laçava Pode usar, apanhar, foi pancada, para lá e pra cá, a polícia, que você para, e o bebê, se entregar, é, que mulher, deita, 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 deita. Doida, 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 deita, 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 de Uma louca, pra dançar, e do bebê, não deixava, e a mãe dançava, dançava, apanhava, A polícia, vença para, e mulher, doida, 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 doida Balança a mim 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 Música 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 Olha que eu nasci e me criei no âmbito do cavalo O meu DNA é do interior Mas como eu conheci o Goku da cidade Foi lá que eu conheci meu primeiro amor Queria correr por ela, mas me apanhava Aí o relacionamento desandou Vou escolher ela ou a vaquejada Música Hoje eu bebo apaixonado Mas eu nunca minha cela Hoje eu... Primeira vaquejada Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois é... Música Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Primeira vaquejada Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Música Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechar Me deu um tini de presente Falou que a bota ainda não combina mais com a gente Mas que menino ainda é sede Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser Não deixa o nome Não deixa o nome A garota é só pra usar Já muda e só não deixa o nome Não deixa o nome Não deixa o nome Deixa de ser banqueiro Vem porro Vem morrer Não deixa o nome Não tem amor Vem valer não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio Me deu um tini de presente Mas que menino ainda é sede Ai não aguentei Falei o que o coração sente Aproeitando Deixa de ser Ai não te perdoa 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 Ai não te perdoa Transcrição e Legendas Pedro Negri